Susto num cruzamento da zona sul de Ribeirão. Um caminhão sem freios perdeu o controle numa descida e atingiu dois carros. O motorista do veículo ficou preso nas ferragens por quase uma hora. De longe dá pra ver que o caminhão ficou pendurado em cima do canteiro central. De perto dá pra ter ideia da dimensão do acidente que aconteceu no cruzamento das avenidas Vladimir Meirelles com a Carlos Consone. O caminhão descia por essa avenida quando neste ponto o motorista perdeu o controle. Primeiro ele atingiu um carro que estava na faixa ao lado. Depois acertou um outro veículo que passava pela avenida. Alguns motoristas que estavam próximos aí informam que o caminhão veio da ladeira e desceu já pra essa posição que ele está. As imagens das câmeras de monitoramento de um posto de combustíveis mostram o caminhão passando e atingindo o primeiro carro. A condutora do primeiro veículo atingido, que é uma promotora de justiça de Ribeirão Preto, não se feriu. O outro carro também foi parar dentro do canteiro central. Aqui a gente percebe que o veículo, praticamente por baixo da árvore, a árvore é atingida pelo caminhão. E ali mais em cima, os homens do corpo de bombeiros conversam nesse momento com um dos ocupantes do caminhão. O resgate do motorista demorou quase uma hora. O local do acidente dificultou o trabalho dos homens do corpo de bombeiros que precisaram cortar a cabine. Qual era a dificuldade ali? É, inicialmente é escorar o caminhão, né? Porque ele está apoiado em três árvores, praticamente. Então era um risco iminente de ele cair sobre as equipes que estavam fazendo o resgate. Então inicialmente a gente fez a escora desse caminhão, pra ele não se movimentar. E depois a gente passou a parte de retirada da vítima. Só que a gente tinha bombeiro em cima das árvores, tinha bombeiro na parte de baixo. Segundo o corpo de bombeiros, uma das pernas do condutor ficou presa no painel do caminhão. Ele teve uma fratura no férmulo e foi levado, consciente, para a Santa Casa de Ribeirão Preto. Ele está provavelmente com fratura de férmulo e de joelho, consciente e orientado todo o tempo. Doutor, é grave isso? Não, não, não é grave não. O tipo de fratura dá pra se reverter sem sequela. O trânsito precisou ser interditado nas duas avenidas. Quem passou pelo local na hora do acidente se impressionou com o que viu. Um acidente muito feio. Pra mim, é um milagre grande que aconteceu aí. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube.